Oiê! Estamos no Festival Coala. A Rubel acabou de fazer o show do festival. Rubel, conta pra gente como é essa turnê. Você está em todos os festivais. O rolê está massa. Graças a Deus. Conta. Está maravilhoso. Estou tocando todas as semanas. Eu não tenho mais casa, na verdade. Eu não paro em casa. Por isso que você fez um disco chamado Casas. Eu fiz um disco chamado Casas e eu perdi a minha casa. Porque eu estou na estrada. A casa virou uma estrada. É maravilhoso. Estou vivendo o meu sonho. Estou vivendo um sonho que eu jamais sonhei sonhar. Imaginei sonhar. Sabe? É tão surreal que eu não pensaria que eu poderia realmente ter uma turnê estruturada e tocar todos os nomes quase. Enfim, é muito real porque é foda. Estou muito feliz. E eu estou muito feliz por ele, gente. Eu estou tão apaixonada. E é legal você ver pessoas que, acho eu, né? Que desde o início da sua carreira confiavam em você e acreditavam no seu trabalho e estão acompanhando esse sucesso. É, você é essa pessoa. Mas tem várias outras pessoas também que te sustentam nisso, né? É. Lá em 2013, né? Quando eu nasci um disco. Em 2013, 14, você descobriu, levou para o Faro e apostou em mim. Gente, até parece que eu apostei. Esse cara está tocando em todos os lugares. Todos os lugares. Me fala uma coisa. Qual o conselho que você daria para um artista, um músico novo, que está querendo fazer o sucesso que você está fazendo e, mais ainda, que está querendo entrar nesse rolê dos festivais? Tá. Primeiro, eu não quero fazer o sucesso que eu estou fazendo. Eu não quero fazer o sucesso que você vai fazer. O que eu quero dizer por isso é, tipo, faz o seu, sabe? Faz o que só você sabe fazer. Faz o que ninguém mais pode fazer. Não precisa nem ser bom, mas se for o seu, é o que vale. É, às vezes é uma coisa supostamente errada, tipo, cantar de uma forma estranha. Mas se aquilo é seu, as pessoas vão ter que ir até lá para te ouvir. E elas vão encontrar aquilo mais no lugar. Então, eu acho que isso é mais especial, é o que é único. A gente achou que quando bate aquela saudade fosse o hit do Rupo. Vamos ouvir agora, gente? A gente vai colocar aqui o link. Partilhar é o novo hit do Rupo, né? Amor, eu quero entrar no casamento. Quando eu casar, eu quero entrar com essa música. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu toco lá. Beijo. Se for preciso, eu pego um barco e remo por seis meses como peixe para te ver. Então, para inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe. É um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver.